O que é o consumidor brasileiro? O 13º salário vai injetar cerca de 2 bilhões de reais na economia de Curitiba. No Paraná, o total chega a 6 bilhões de reais. A estimativa é do Diese. Não tenho nada de trânsito aqui. Eu vou chamar a participação, então. Eu vou... não, melhor, pelos torpedos eu vou ler agora. Querido, está todo mundo com manchetes aí? Para a gente fazer manchetagem? Eu e a gente voltado e eu chamo ele. O tempo pode ser que não fique assim tão bom, né, Fernando? É uma péssima notícia para quem já está se programando. O feriado da Proclamação da República promete ser chuvoso. A formação de uma área de instabilidade na região sul cria riscos de temporais no dia do recesso e também no fim de semana. Na segunda-feira, as nuvens ganham força e prometem criar trovoadas com granizo. O centro-leste do Paraná vai ser a região mais atingida pelas chuvas.